Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Com alto fluxo de foliões que a cidade de Januária recebe no Carnaval, destinando-se às áreas de clubes e cachoeiras, o segundo pelotão de bombeiros de Januária treina as práticas de salvamento aquático e mergulha autônomo, para corresponder a demandas de forma mais segura. Para melhor atender a região no período do Carnaval, os bombeiros militares realizam oficinas de salvamento e mergulho, buscando capacitação e eficiência nos atendimentos. O curso de bombeiros de Januária, através do segundo pelotão, todo ano passa por essa reciclagem, por esse treinamento nessa parte de salvamento aquático e mergulho autônomo, justamente já precedendo esse período de Carnaval, onde os clubes da cidade e os balneários também ficam com um público bem elevado, com bastante pessoas. E o intuito desse treinamento é justamente qualificar a tropa para prestar o melhor atendimento para a população de Januária e região. Para o soldado Lucas Velho, o procedimento é indispensável para que o pelotão esteja em dia com as técnicas, atuando com agilidade nas operações. Esse treinamento é importante para que nós possamos alinhar nossas condutas frente às nossas atividades de prevenção aquática. Nós realizamos aqui em várias regiões e isso é bom porque cada soldado, cada militar, ele poderá atender a sociedade com um treinamento bem alinhado e de forma satisfatória. Com a proximidade do Carnaval, os clubes e balneários da região ficam lotados e para o banhista se divertir com segurança, é necessário tomar alguns cuidados. Alguns detalhes a gente tem que atentar nesse período de Carnaval e principalmente para os familiares que vão para clubes e balneários também. Principalmente com relação à utilização de bebida alcoólica, quem faz o uso de bebida alcoólica e adentrar água também, ter um cuidado maior, ter uma atenção maior. Também com relação principalmente às crianças, ficar atento, deixar sempre um responsável por conta das crianças ali. Outra dica também importante dos bombeiros é com relação a conhecer aquele local. Se você vai para aquele rio e você não tem técnicas de natação e não conhece, está na primeira vez naquele local, então procurar saber quais os locais de risco, que existe correnteza naquele local, se existe ou não. Outro ponto importante também, que é importante a gente salientar, é com relação à presença de salva-vidas naquele local. Se você vai num ponto onde já existe um salva-vida ou então um bombeiro, procure buscar informações a respeito daquilo. Se realmente o local é seguro, se eu posso adentrar com segurança naquele local. E caso você depare com alguma situação de afogamento e você não tem a técnica correta de fazer essa abordagem, então peça ajuda para alguém. Não entre diretamente no rio, em contato direto com aquela pessoa que está afogando. Dê preferência a jogar algum material, desde uma garrafa PET, uma corda, um galho de árvore, para retirar aquela pessoa com segurança daquele local. E só em último caso você adentraria para fazer essa retirada. Então, na dúvida, procure os bombeiros através do contato 913. Além da presença dos bombeiros, a prevenção continua sendo a melhor forma de evitar afogamentos durante a folia. Não basta só os militares nossos estarem treinados no corpo de bombeiros ou guarda-vidas. Hoje os clubes recebem treinamento do corpo de bombeiros, temos aí salva-vidas e os principais balneários, onde o maior número de banhistas, temos também a presença do corpo de bombeiros. Lembrando que cada um é responsável pelas suas atitudes. Então, em rios não devemos brincar, não devemos fazer uso de bebidas alcoólicas. As crianças é de responsabilidade dos adultos, seja pais, seja tios. E no ano de 2015 nós tivemos 24 afogamentos aqui na nossa região. Graças ao papel da imprensa nós tivemos aí uma redução de 40% no número de afogamentos aqui na região. Em 2015 nós tivemos 24 afogamentos e no ano passado nós tivemos apenas 14 afogamentos. E a gente pede que as pessoas tomam bastante cuidado, principalmente nesse período agora com altas temperaturas, que as pessoas tenham bastante consciência na hora de usar rios e balneários da nossa região.